Bom dia, bom dia, bom dia, a gente acabou de chegar aqui, ó, estacionamento da Itaipu Binacional, pra gente poder fazer o passeio que a gente comprou, que é o refúgio biológico aqui de Itaipu, e a visita panorâmica, e na maioria está coletando nossas coisas, porque não pode entrar com mochila, não pode entrar com nada, só com a câmera mesmo e dinheiro, então a gente já vai seguir, chegamos aqui no horário, nossa visita começa às nove e meia, e vamos ver qual é que é, a gente está bem curioso, bem ansioso pra poder primeiro ver a usina, e depois ver a nossa amiga onça, cheguei, bora ver a onça, bora ver a onça. E aí pessoal, tudo certo? Bom, como vocês podem ver, a gente está abastecendo o estômago, porque a gente vai começar pelo refúgio biológico, são dois quilômetros e meio de caminhada, então o guia já avisou a gente, abastece o estômago, não faça de estômago vazio porque é longe, abastece a garrafinha de água, é importante levar e se manter hidratado. Então o que a gente fez foi seguir o conselho dele, e logo aqui na entrada vocês vão encontrar o restaurante, pra vocês terem uma ideia dos valores, a gente pagou R$12 no Bauru, ele é bem caprichado pelo valor, e já vai ajudar a gente a manter o estômago cheio pra fazer a trilha, a gente não passa mal. Então já fica a primeira dica aqui, galerinha, ali tem o detector de metal, quando você pega esse ingresso, você vai passar, e não pode entrar aqui dentro dos passeios com drone, com isqueiro, com canivete, com nada que inflamável, só pode entrar mesmo com água, câmera, essas coisas. Alguns passeios podem entrar com a mochila, tipo o caso do refúgio e da vista panorâmica, quem vai fazer os passeios internos dentro da usina, que vai lá por baixo conhecer tudo, esse não pode entrar com nada, esse só com o celular mesmo, ou a câmera, e é isso aí. Então vamos esperar nosso busãozinho aqui, estamos aqui na filhinha, e vamos que vamos. Alguém aqui fez algum outro passeio do trízio de Itaipu? Sim, algum? Não existe, a maioria não. Bom, pessoal, então essa barreira aqui na qual acabamos de passar, que parece muito com o pedágio, é a barreira de controle da Itaipu. Aqui eles controlam quem entra e sai, né, quem tem acesso ao território binacional. Bom, rapaziadinha, chegamos aqui, acabamos descendo o transporte, e o caminho foi uma aula sobre a fundação de Itaipu, o tratado internacional bilateral de Itaipu e Paraguai, como funciona o caminho, as vilas que foram construídas para receber o pessoal que veio trabalhar, as famílias, enfim, foi uma aula aqui. A hora que der um tempinho aqui no meio da trilha, a gente conta um pouquinho para vocês, ou no final do vídeo, quando a gente passar lá no museu. Vamos para a trilha. Essa sementinha que eu vou entregar é de Anjigu-Gurukaya, a gente vai explicar para vocês o que nós vamos fazer com ela, tá bom? Além de plantar, qual vai ser o destino dela. A primeira coisa que a gente fez quando a gente chegou aqui no refúgio foi ganhar duas sementinhas, está aqui na nossa mão. É de Anjigu-Gurukaya. E agora a gente vai fazer o plantio, o Eduardo vai plantar aqui, ó, vai segurar e o Eduardo vai fazer aqui, ó. Então, esse programa aqui é o maior e o flores também. Então, a gente recebe uns tubinhos, tira um pouquinho de substrato, coloca as sementinhas, uma de cada lado. O Eduardo vai colocar a sementinha, uma do lado, outra do outro, e agora vai cobrir com a terra. E esse programa aqui, como eles falam no caminho aqui, como todas as ações que eles fazem, construção de prédio ou da própria barragem, que tem um grande impacto ambiental. Então, eles fazem o possível e o impossível no alcance para poder preservar o meio ambiente e educação ambiental. Essa é uma delas, é doação de sementinhas de mata na Atlântica Nativa. Então, isso vai para fazendeiro, para escola, para a sociedade, para quem quiser ajudar no processo. Então, todo mundo que visita, planta sua sementinha. Agora, a gente vai colocar aqui. Depois, ela é levada lá para o plantio que a gente mostrou nas imagens anteriores. Deixa eu colocar o do aqui também. E essa mudinha vai crescer e ela vai para ajudar no complemento de matas auxiliares. e muitas delas são de mata ciliar, né? Então, é longico e peli. Então, são são matas que ajudam a preservar o rio, que são matas que peram os rios ali. Muito maneiro. até depois do museu dá para ver certinha a imagem, né? Da faixa de proteção do corredor que fica na beira do rio aqui perto da usina. E é um baita de um trabalho que eles fazem. Já a primeira impressão é incrível. O passeio é muito legal. a gente tem um baile uma história gigante, né? É, eu falei ali para eles que foi uma aula o caminho. Não dá nem para reproduzir o que eles falaram. Porque eu tenho que parar lá no museu e falar com calma. Exato, é muita coisa. Bom, agora a gente vai seguir. São dois quilômetros a gente vai filmar para vocês. A gente vai entrar em contato com animais livres aqui dentro do refúgio. A gente tem sempre paradas a cada 15 metros de bebedouro e estrutura de banheiro o que é muito legal mesmo eles pedindo para trazer a garrafa d'água. Você tem a chance de recor aqui dentro. Então, bora caminhar, bora fazer esses dois quilômetros e a gente vai tentar gravar para vocês porque tem muita informação mas eu tento gravar as imagens e depois a gente cobre ela com informações para vocês. E o legal do passeio também é que ele é todo guiado, né? A gente está com a nossa guia aqui. Então, assim, é uma aula. A primeira parada aqui na trilha é esse espaço aqui chamado de portinho. A gente está bem na margem aqui do lago de Itaipu e aqui é um espaço para a gente poder conhecer como são feitos os trabalhos de cultivo de espécies de peixe. Já foram encontrados mais de 200 espécies de peixe aqui só no lago de Itaipu que vai daqui até Mato Grosso do Sul. É um espaço enorme. Então, cultivam os peixes aqui para alimentar os animais que estão aqui no refúgio e também fazem doações para comunidades aqui de municípios vizinhos ao lago tribos indígenas que estão aqui perto e o lago também ela estava contando aqui que o lago abastece muitos municípios vizinhos inclusive Foz do Iguaçu. Então, a gente vai ali no deck e dá uma olhada. é muita informação que a gente vai aprendendo aqui no meio do caminho. Então, eu vou levar vocês até ali para ver o deck e ter um quase mergulho ali no lago de Itaipu. É muito bonito aqui, rapaziada. Então, ali é onde fazem o cultivo dos peixes. ali é o espaço onde estão fazendo toda a captação de água como vai para os municípios vizinhos e também aqui é usado para fazer o estudo da água, né? Para saber como é que está o próprio lago de Itaipu. Se está tudo bem, se está saudável e é um trabalho gigantesco que eles fazem aqui. Vamos dar uma andadinha aqui no deck. gente, a gente acabou de entrar no recinto dos animais, vou falar baixinho aqui, a gente acabou de ver duas jaguatiricas fêmeas. A Shakira e a Beyoncé. A Shakira e a Beyoncé é a coisa mais linda. Então, agora a gente vai entrar, vai chegar perto aqui do recinto do gato do mato. O que ela estava explicando é, não quer dizer que a gente vai conseguir ver todos os animais, porque eles ficam dentro do recinto, alguns têm hábitos mais noturnos, alguns têm hábitos mais diurnos. Então, às vezes, eles podem estar escondidos, eles podem estar descansando, então a gente vai tentar gravar o máximo que a gente viu para vocês, mas já é uma experiência. Olha, dá uma olhada como é a jaula. Então, eles ficam em um espaço que é quase integrado com o ambiente e é assim que a gente consegue ver. Então, a gente tem uma grade de segurança que não pode passar e a gente vai correr assim. Então, vamos lá. E vamos continuar a trilha aqui Ela estava explicando algumas coisas aqui Sobre os pássaros, os urbús que tem aqui E sobre outros bichos também Que são por três finalidades que eles estão aqui Alguns sofrem maltrato, tráfico E vem pra cá Pra que possam ser tratados e depois reintegrados à natureza Outros estão abatidos ali Que não tem condição de voltar pra natureza Então ficam aqui e são tratados com um pouco mais de carinho E outros tem a finalidade literalmente de procriação Que são animais em extinção Então é pra recuperar mesmo essas espécies E poder daqui também levar pra outros pontos Que também trabalham assim Antes de começar a reinserir essas raças na natureza Então é um trabalho que tem essas três pontas No caso das aves ali não Ali elas são todas mesmo Animais que foram maltratados E estão aqui permanentemente Porque não podem Não tem condição de voltar pra natureza Uma pena Agora a gente chegou no recinto das antas É um animal fantástico Tem três aqui Elas são jovens e elas ainda não estão no período de reprodução Mas olha como é grande o espaço delas O Eduardo vai filmar Tem uma escondida lá atrás daquela árvore Tomando uma sombrinha Porque tá bastante calor Todos os recintos aqui são muito bem cuidados Dá pra ver o carinho que eles têm pelos bichinhos É um trabalho fantástico É muito legal ver É muito legal aqui Tá podendo viver isso É bem legal gente De verdade É bem maneiro O Eduardo tava falando comigo Eu nunca tive tanto contato com bicho Assim e poder ver eles aqui E saber que eles estão aqui Por um propósito maior Ainda mais legal ainda E olha gente Assim como o pai aqui das aves Ontem a gente também aqui pode entrar no recinto Junto com várias espécies Olha Inclusive elas estão fazendo ninho Olha lá em cima que lindo Estão fazendo ninho Pedem pra gente tomar cuidado Porque senão a gente pode levar uma cocôsada na cabeça Então eu tô num ambiente que não tem árvore Pra ver se eu escapo Mas aqui tem pato Tem periquito Tem passarinho bem parecido com tucano É muito maravilhoso Olha como é grande aqui Olha O recinto vai até lá embaixo É bem aberto E ele fica como todos os outros Próximo da mata do lado de fora Pra que os passarinhos se sintam ainda Mesmo presos livres É muito bonito Olha só quem tá aqui bem pertinho Tem patinho Tem patinho do mato Olha Como eu falei São passarinhos que estão Tem alguns que foram resgatados São acostumados com seres humanos E a gente tem a possibilidade de ver tudo isso de perto É muito maneiro Olha só quem tá indo pra Lagoa Quem vai dar uma nadada Ai que coisa mais bonitinha Meu Deus O contato aqui é incrível E a gente agora vai pro próximo E último alojamento Podemos dizer assim Que é o da Onça A gente se encontra lá Gente, a gente chegou na Onça Olha só Meu Deus É a coisa mais linda que eu já vi Pra vocês terem uma noção Enquanto elas ficam distantes da gente É bem pertinho Bem pertinho mesmo Aquela ali Olha, dá pra ver No sol é maravilhoso Porque dá pra ver as pintas dela Ela é preta Mas olha só No sol ela é toda pintadinha também Elas são a coisa mais linda de todas É fantástico de bonito É maravilhoso Esse contato é incrível Incrível Elas pertinho aqui Vale todo o passeio É uma experiência única É isso, rapaziada Fechamos o nosso bolê aqui Já estamos aqui no fusãozinho Nossa guia que Ju que foi super simpática aqui com a gente Explicou tudo e mais um pouco Que a gente tinha direito de entender aqui Lá fora a gente se fala Antes de terminar esse vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Tanto desse passeio Quanto a gente gostou Foi incrível A gente tá surpreso Toda a infraestrutura A recepção da Itaipu Tudo foi nota 10 Tudo mesmo, né? Tudo, cara A guia ali A Ju foi um espetáculo Deu uma aula pra gente De história De biologia De cultura Meu Todo mundo muito bem preparado Aqui, assim Tudo muito bem preparado Do transporte ao passeio Cara, dava pra ter ligado a GoPro aqui E ter filmado na íntegra Na íntegra É muito legal, cara Vocês tem que vir A gente não filmou Porque vocês tem que vir Ter experiência também É tanta informação Que não dá nem pra passar Não tem como replicar De cada bicho Como que é feito Todos os processos O resgate De bichos maltratados Como inserir de novo Como inserir O porquê inserir Coisa que a gente não fazia Nem ideia, assim Que especialmente Os bichos de topo de cadeia A arpia A onça Que não tem muito pra onde ir Pra onde reintegrar esses bichos Porque eles são topo de cadeia E mata A reflorestada é muito nova Não tem todos os bichos É uma doideira Gente E a gente vai ficando por aqui Porque logo na sequência Desse vídeo A gente vai fazer a visita Panorâmica da Itaipu Que vai ser muito legal Também A gente tá na super expectativa aqui Então é isso daí Se você gosta de Onça-pintada Arpia Bicho Trenzinho Guias e rolês Vai de estrada Trenzinho 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 Legenda Adriana Zanotto